Gostaram de gravar agora? Colocando de dar um alô aí para dá para a gente ai A gente está aqui com um amigo meu, um parceiro do Temerolic, Domnic É Domnico ou Domenico? Domenico Domenico Ele é da França? Vamos aqui a pertença We are from France? Its the Internet We are from France Franca rapaz Franca Eu vou pegar aqui as paredes que eu forgi Vocês ouvissem o vídeo ao anterior Eu gostaria de forjar uma espada, pô. Tá massinha, tá a espada? Sabe pegar arma, né? Ou não? Quem? Tipo assim, tipo, pegar uma arma e forjar, sabe, né? É, eu vi as opções aqui, só não cheguei a forjar nada porque eu não tenho muito item, né? Muito caro pra pegar, velho. É, mas tá bom. Com a espada aqui, o arco que eu tô, dá pra brincar por enquanto. Tá. Só vou mudar aqui a minha aqui pra ver se a espada aqui é boa ou não. É que eu forjei uma espadinha. Só que, scanner nível 21, velho. É, Hedgeworth. Deve ser boa, acho. Ah, deve ser boa, sim. Tu mata aquele carinha lá. Aquela que tem duas? Isso. É, tu mata aquele carinha lá do chefão que eu te mandei no vídeo, pô. Daí tu ganha a arma dele, velho. Já consegui se pegar, né? Ah, tá, sei. Vou ensinar a minha missão aqui pra ver. Vou botar aqui na terra mesmo, pode ser ou não? Valeu na terra. Pode ser. Vamos ver. Olha a missãozinha aqui, deixa eu ver. Vamos jogar aqui na lua pra ver. Acho que esses wireframes são ET, né, velho? São estranhos. São, velho. São estranhos pra caralho, velho. Sei lá que é isso. É um androide, se é humano. Sei lá que diabo é isso. É, não. É melhor sair não, velho. Até achei que era, sei lá, robô. Mas não, né? Ah, eu acho que é uma forma híbrida de vida, pelo jeito, né? Acho que é, porque é muito confuso isso. Vou te mandar um convite aqui, vamos ver se vai chegar. Chegou. Chegou. Deve ser aceitou só. Tem que ver como é que eu aceito aqui agora, né? Ah, beleza. Aceitou. Aceitou já? Aham. Beleza. Did the operator enjoy this witticism? Bom, joguei que aproveitando, né, porra, de terminar a missão em Everest. Já aceitei aqui, viu? Aham. Agora tá começando já. Mas é, pô, parece que tem mulher também no jogo, velho. Coisa estranha pra caralho. Ó, minha nave tá voando, a sua tá parada aí, mano. Agora tá voando. Rola assim aqui. Ó, mas foi jogo de graça, pô. Graficly 4 compensa pra caralho. É, vamos ver o que vira, né? Jogar em dupla aí. E agora vai, vai dar muita merda, eu acho. Merda pra eles, né? Verdade. Tadinho deles. É, então aqui a espadinha nova tá com arco e flecha, né? Sim. Arco é a melhor pra ti? Ah, eu curto, cara. O que é que nós vai fazer aqui agora? Tá sempre lá naquele ponto vermelho, matar os inimigos. Só matar a 29 só. A minha tapa é tua, velho. Vamos lá. Vamos lá então. Esse arco é melhor pra atirar longe, né? É, ele é um tipo de um rifle, né? Mesmo sendo o arco, ele é considerado como o rifle, tanto que os power up, tudo. Usam ele? É, é tudo dele. Massa, velho. E o zoom dele é melhor, né? É, é bom o zoom dele, não é ruim não. Massa. Fora é comprar arma, deve ser carinho, acho. Não precisa, não precisa, não precisa, não precisa, não precisa, não precisa. Tô seguido já. Viu, o arco é bom, filho, ó. Uhum. É, pô, todo headshot, velho. Faz uns estraguinhos ajeitados. Faz, faz. Bem bonito. É a munição dele, não demora pra acabar? Não, quer que não. É? Ah, tem um pouco. Começa com 73, eu acho. Ah, mas depois pega mais, velho. É, mas cada vez que você mata, parece que você ganha um pouco, né? Uhum. Pode é bom, até. Vamos por aí mesmo? É, pô, aham. Tem três pessoas na sala, velho. Tem mais um maluco também. Entrou alguém na sala, velho. Mr. Industrial. Aham. Foda que é cachorro na fase. Morre, Totó. Ah, Totó, morre. Ai, Totó, morre. Vamos destrair esse bicho? Vamos, vou tentar matar esse mais fácil. Ele vai ficar com esse Warframe teu ou vou comprar outro? Comprar o quê? Vai comprar o novo Warframe ou vai ficar com esse mesmo? Ah, não sei. Depois eu dou uma testada nos outros, né? Uhum. Só que tem carinho pra fazer também, velho. Tem que ter bastante platina, que é o dinheiro do jogo. Fazer o quê? O Warframe? É. Podinho também. Ah, mas eu gostei desse aqui, não é ruim. Não, ele é melhor pra iniciantes de tudo, velho. O melhor que tem. Deu seu jeito aí embaixo aí? Tô aqui embaixo, vou tentar subir aqui pra ver. Sobe aqui, rapaz. Tentar subir, né? Tô lá. Bate. Tentar matar esse carinho aqui primeiro, tem um carinho aqui atrás. Então, Steam, tu acha que vai ter bastante promoção em Steam Diana, né? Ah, sempre tem, né? Tá. Só dá, vou botar 100 filas na minha carteira, eu acho. Só pra ver. É, você comprar um jogo, tem um jogo mais baratinho, né? Que dá pra você comprar com isso aí, né? Verdade. Só dá, botar 100 reais na Steam, comprar um monte de cartas. Tu não usa muitas cartas. Você gosta de comprar cartas, né? Aham, pra aumentar leva um pouco, né? Porque aqui, pra ti, são jogos, né? Sim. Oh, o cara tá matando inimigo sozinho ali, esse industrial. É, é. Vem jogar com a gente, espirralha aí. Vamo lá matar um pouco também. Vamo, vamo, convidar o cara. O bom é isso? Pode jogar em dupla com os amigos. Eu coloquei em quarteto de quatro. Ah, assim é bom, né? Jogar sozinho desanima. Não, não, dá muito chato, velho. É bem repetido, né? Aham. Então, pegou a mãe, pegou a mãe e convidar os amigos pra jogar ou não? Quando tu entra no planeta, vai ter tipo uma setinha de mais pra jogar os amigos. É, convidar, né? Uhum. Você pode convidar quem tá online. Sai, Totó. Sai, filha da... Chato nesse, Totó. Chorrim xarope, rapaz. Brincadeza pra eles. Tem, tem. Próxima vez a gente vem com ração aqui pra jogar. É, né? Pra ele não morrer de fome. E aí, vamos subir aqui? Vamos, né? Mais fácil, eu acho. Fazer rapelzinho aqui na linha. A voz tá de boa ou tá cortando a minha voz? Não, tá normal, tá tranquilo. A minha é totalmente tá de boa, pô. Acho que na hora tava travando um pouco. Eu acho que é na hora só que abriu o Skype, né? Aham, no começo trava um pouquinho. Ah, só? Dando a cordinha, hein? Massa, né? Não me acorda a bomba? É, a final tá aí. Tá bom, mas e se que tá achando o jogo assim? Acha massa? O que que acha? Dá uma opinião pra galera apertar jogar. Tá bom, ué. Dá pra perder um tempo aí, né? Dá, né? Ainda mais de graça. Se tiver uma turminha legal pra jogar, melhor ainda. Verdade. Tá lá na frente, os inimigos. Claro, tá lá. Aquele pontinho lá. Qual é o nível que tu tá, véi? Nem vi. Oi? Que level que tu tá no jogo? Nem vi, véi. Nível 9. Ah. Porque digamos que tu tá no nível 13. Só tu posso colocar a missão até o nível 9, mais ou menos. Porque senão tu vai morrer muito. Tá que level? 13. É, quase parecido. Comecei a jogar também porque você falou desse jogo, né? Aham. Quer dizer, na real eu tô nível 15. Ah, é, tô 15. Eu já jogava, né? Aham. Mas antes era beta, né? Não tem detecção dos sensores de inimigos. Eu jogava na época que era o planeta ainda. Ih, dá pra cá. Oi? Caminha pra cá, né? Eu tô indo, eu acho. Eu não sei como é que o jogo desse, fodão, não é famoso, véi. Quase ninguém joga. É. Galera, eu só quero saber do Minecraft, essas porra chatas pra caralho. E olha que dá dinheiro pros caras, véi. Ih, acabou aqui. Tá lá na frente agora. É, agora é só passar a missão de ríos, ó. Na fase. Tá. Ai, 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 caralho. Quase morri. Caralho, quase morri já. Eu tomei, eu levei, deu um frio na barriga ali, porra mesmo ali, que eu pensei que eu ia morrer também. É, olha que eu era burro, né, véi. Hum. Uhum. Outro arrocho. É? Outro arrocho. Hum, tá pra outra. Parou aqui. Foda. Tô falando aqui. Ai, ai. Enquanto tá gravando, tem sempre alguém pro incomodado, véi. É foda isso. Quem tá aí, sua mãe? Aham. Não é que eu compartilhei aquele vídeo lá do Polar, pô, Dave McRae? Ela quer me dar um pra, queria me dar um. Quem queria, sua mãe? Aham, do Dante. Oh. Ela não achou ainda. Ajeitada. É, pois é. Aquele Polar é massa, véi. Fazinha curtinha até, véi. Vamos mais numa fase, então. Vamos, mãe. Eu sei que ele demorar mais. Uhum. Também, véi. Bom, vou botar outra missão aqui. Vou botar outra missão aqui. aqui para ver se ele ia ser amigo ou não. Não quer? Não, no jogo mesmo esse industrial, não sei das contas, ah, deixa. Vamos botar outra missãozinha, quer tamanho da terra também ou quer outro planeta? Ah, vamos outro planeta, escolhe aí, você joga mais tempo mesmo, vamos ver. Vou botar esse aqui para ver, esse aqui é mais difícil, mas tem bastante inimigo. É bom, é melhor. Você quer nível 10 aqui, vamos ver aqui, vamos dar aqui para ver. Planeta Void, vê se consegue ir. Você mandou convite já? Vou mandar agora, mandei. Acentou? Está falando que eu já estou nessa sessão de jogo. Então já está direto, eu acho. É. Beleza, então vamos jogar. Essa fase é bem doida, veja. Ah, está entrando no grupo uma vez só. Uhum. Então tu matou aquele chefão Void, depois, depois está jogando aí comigo de boa. É, depois daquela eu não joguei mais, só matei ele, né? Aham. Dei umas flechadas no P.O.I. dele. Aham. Tchau.